Música Oi galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo do canal E hoje eu trago novamente pra vocês, Lost Mine Bom, como eu havia dito lá no resumão da semana Eu iria fazer um survival do game, né? Eu só não falei o nome porque eu havia esquecido, infelizmente Mas, como prometido, eu vou estar aqui fazendo survivalzinho aqui do game, né? E ele é muito legal porque quanto mais você sobe de nível Exatamente, o XP agora é nível, ok? Você vai ganhando mais slots de vida e de fome e dinheiro e um monte de coisa E vira ostentação lá e beleza Vamos criar aqui um novo mundo, né? Ele não trava quase nada, tem seu próprio teclado aqui Vou botar aqui, é... GB... Pica das... Galáxias Vamos ver até onde cabe Galáxias Bom, um espaço tão grande, vem caber tudo isso mesmo Agora a seed é... A seed é... Eu vou deixar branco mesmo Porque eu tô com preguiça de fazer uma seed Vão deixar no aleatório E... Bom, galera Esse jogo é muito fácil de morrer Se eu sobreviver aqui duas noites Ele se transforma em hardcore, ok? Que eu não morra Porque eu já joguei antes E vai demorar aqui um pouquinho Então... Vamos adiantar! Tá quase lá E... Ok, renderizou o mundo aqui Com muito esforço É... Beleza Ó Pra quem não viu o jogo Vai tá o link aí aparecendo no izinho E também vai tá... É... Na descrição, ok? Pra quem não tem um YouTube atualizado No Android É... Vocês viram que eu já ganhei duas conquistas, né? Por correr rápido Pra correr rápido é igual o Minecraft Clica duas vezes pra o mesmo lado E por pular duas vezes Ó, isso mesmo, dá pra pular duas vezes Bom... Aqui Aqui temos os villages, né? Que aqui são... Cachorros Eu não entendo muito bem Aqui no caso, ó Parece sim cachorros Sério isso, ó É um cachorro de chapéu Um cachorro preto Um cachorro normal Cor de pele, sei lá E com eles vocês podem comprar ou vender coisas Ou fazer missões, ok? Como eu não tenho nada Não Era pra mim fazer isso Não, era pra mim fazer buy Não trade Trade é... Trade é... É porque eu sou tonto mesmo Bom... O que tiver um izinho Eu posso até clicar em cima Porque é de matar bichos Como você tá me falando Falando em matar bicho Olha só que violento Olha só Olha essa violência, mano Olha só Isso daqui que é jogo, ó Violência Ai, morreu Isso, que delícia, cara Agora eu vou quebrar isso daqui Que eu não sei pra que serve Vou quebrar mais Hum... Ah, isso daqui é pra fazer telhado Lembrei Quebrar, quebra, quebra Quebra tudo Quebra tudo nessa bagaça E esse negócio aqui no chão Me lembra podzol E esses porcos aqui vão morrer também Morre desgraça Morre, diabo Morre Vem Ai, tá Parei de ser histérico Vem, 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 vem Porco Minha carne tá ensanguentada, ó Minha carne já era sanguínea Sanguenta Sei lá O que que eu tô falando Mas... E agora ela está cheia de sangue Mas se eu fizer assim Ela já volta ao normal Viram? Agora ela está cheia de sangue de novo Olha, vocês viram? É uma brisa Qual que é item que eu pegar? Ó, tá vendo esse pelinho aqui? Ó, tá vendo? Agora ela está cheia de sangue É muito legal isso daqui, galera Os detalhes do jogo Do jogo E, bom Vamos ver aqui o inventário, ó Eu quero jogar esse cachecol fora Mentira Ó, sem o cachecol Não, pera Fiquei errado Sem o cachecol Com o cachecol Sem o cachecol Com o cachecol Sem o cachecol Com o cachecol Já chega 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 que até eu enjoei aqui Até eu fiquei bravo Não, meu Deus Pera Tá Eu buguei Ah, beleza Voltou ao normal Eu não entendi o que aconteceu E chega de carne Que eu também já estou rico Então, sentação Fora do normal Ih, ok Meu celular está bugado Eu não entendo O que está havendo aqui Que é essa parte Ah, madeira Bom, galera Só para explicar para vocês Para pegar essa maldita madeira Demona um século Então Acelera o vídeo Ah, está demorando Essa miséria Ah, não Tá quase lá Tá quase lá Vai, vai, vai Vai, vai, vai Quebrar Vai quebrar Quebrou Ih, olha Eu ganhei a conquista Perdendo tempo Exatamente Eu perdi muito tempo Quebrando esse bagulho Ok Vamos Vamos craftar aqui Que é algo parecido Com o de PC Ok Tá meio lagado Aqui, não sei porquê Não laga quase nunca Oh, dá agora Para fazer isso daqui Eu posso escolher A quantidade que eu vou fazer Olha que interessante Galera Olha Isso não tinha antes Tá, parei Eu vou fazer aqui Tudo logo Doze Beleza E aqui Aqui eu vou fazer o que Eu vou fazer Stick Stick Eu quero mais stick Não dá para escolher A quantidade de stick Que merda Aí eu vou pegar Esse stick Machado A primeira coisa que você tem Que você tem que fazer Nesse jogo Machado Segundo a picareta Por último a espada Ok E agora Tá ficando de noite Nessa pissarra Por isso que eu já fiz a espada A picareta E o machado Logo logo Vamos ter uma casinha linda Cheia de feitiços Feita com um tismero Na rua do bobo Número zero Morre vaca Morreu Nossa velho Eu vou fazer um churrasco lindo Com essas carnes aqui Só que eu vou ter que ganhar Dinheirinho também Para sustentar E aqui vamos nadar Você pode nadar Apertando várias vezes Se botar E você fica flutuante E aí Aparece esse anúncio Aqui para mim Comprar moeda E eu não quero comprar moeda Eu não quero comprar moeda Desgra... Aí sai Sai daí Olha ali Cole Eu não me lembro mais o nome Eu não me lembro mais o nome Cole é o carvão Não é Pera Deixa eu desligar o wi-fi Beleza Travou Ok Beleza Vamos Vamos quebrar aqui Com a espada mesmo Na espada Tem a picadeta aqui Agora Agora é só quebrar aqui Quebra 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 Desgraça De teclado Mi... Mi... Miséra Quebra Quebrou Agora vai ter um zumbi aqui embaixo Acho né Eu lembro que eu vim... Ai... Morre 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 desgraçado Filho de uma água Ah Não me venha com... Socorro gente Não 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 Isso Ai 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 meu Deus Ah Não 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 Gente, socorro Gente, eu tô muito bugado Foi mal Nossa, eu escapei agora da morte Gente Nossa É que aqui, nessa região aqui Pra ir pra aquele lá Meus botão tá bugado Gente É sério, velho, tá muito bugado aqui Eu vou tentar arrumar isso Pera Bom, galera, eu tive que Sair aqui do jogo Tive que mudar de lugar porque meu celular Parou de carregar, bugou um monte de coisa Que até o touch tinha bugado E, bom, ficou de dia quando eu saí do mapa Ok Se vocês reparem, ele tá todo normal Até minha maçãzinha ali faltando um pedaço e tudo tá normal Eu não morri, ok É, mas, né Sei lá Vamos atrás daquele zumbi, será que ele tá aqui? Ah, ele tá, ó Miserável, vai morrer, vai morrer agora Tá achando o que? Tô achando que é o que? Tô achando que é o Comandante É o Milton Daqui das galáxias Sei lá O que que eu tô falando mais É, bom Vamos pegar aqui Deixa eu ver Terra Terra Planeta Deixa eu ver se dá pra fazer uma pá Não, eu quero uma pá Tá, agora vai dar pra fazer uma pá, né Eu quero uma pá Isso Isso Boa Uma pá Não, miséria Uma pá Certo Uma pá de pedra O resto Não, não Não vem tocar funk Tá tocando funk aqui Gente, eu não sei se vocês vão conseguir ouvir na gravação Espero que não Mas beleza, né Ah E também se vocês ouvirem Talvez o YouTube até me bloqueie Mentira O YouTube também é a favor disso O YouTube de funkeiros Fazer o que, né O YouTube é diversificado Bom, vamos voar aqui Vamos Vamos Aê, pronto Consegui Consegui bugar o jogo E burlar as leis da física Ah, droga Mas eu não tenho mais madeira O suficiente Pera aí que meu celular Parou de carregar de novo Isso acontece Com minha bateria inchada Gente, eu tô pensando Em revisar aqui Meus conceitos De continuar o canal Com esse celular, gente Se continuar tão ruim assim Eu vou ter que parar de gravar Pra vocês E eu vou ficar muito triste Assim, mas Fazer o que? Não dá pra insistir Numa coisa que não vai dar certo, né Só que não que eu vá para o canal Eu vou dar uma parada nele Até meu celular arrumar E isso vai ser Muito chato mesmo Até eu ter outro celular Sei lá o que mais Vai ser ridiculamente chato Pra mim, cara Sério Mas se continuar assim Eu não vou poder ficar, né Galera, também Tentando em algo Que só vai me prejudicar Certo Vocês concordam comigo, né E bem Vamos ver aí Vamos ver aí Deixa eu cortar aqui Essa madeira Ó, ó Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo como é muito mais simples Com 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 Bagóia aqui Surpreendido, m****r Ah, droga Ai, 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 ai Corre, bag Que? Desgraçado, esqueleto, maldito Cadê ele? Meu Deus, velho Caraca, agora que eu reparei Os blocos daqui São mais altos que eu, velho Olha isso Beleza É, deixa eu fazer uma armadeira aqui, lá Deixa eu fazer Não, pera Como é que faz aquele bagulho mesmo? Eu não sei fazer aquele bagulho Foi cagada Beleza É, vamos pegar aqui um monte Agora aqui Vamos pegar aqui Agora Vamos fazer o que? Vamos fazer o que? Nada, não, mentira Uma espada e uma picareta Eu falei o contrário Agora sim Vamos botar esses sticks aqui E adeus E adeus Não, pera Certo Certo, já recuperamos vida enquanto fazemos isso Se eu escolher um bagulho Toma Toma Gente Ah, não, não, não Ele de novo não Travou Ai, ai, ai Não, não, não Socorro Fica aí Você não sabe nadar Ele bugou Socorro, 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 socorro Agora vou de novo, vou de novo Toma, toma, toma Vai, toma, toma, toma Vai, pega, vai, pega Vai de novo aqui Vai de novo Ai, não, 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 pera É abrir coisa errada aqui Vai, morre, morre, morre Morre Morreu É tetra Consegui Ai Isso não foi bom pra mim, tá Isso foi, foi, foi péssimo Mas foi bom ganhar dele Bom, ai, aqui é diferente pra minerar pra cima, tá Você tem que segurar o botão A Assim Aí você vai pra baixo de um minério pra cima, ok E Pá Trava Por quê Não Obrigado Ainda bem que minha internet tá desativada aqui no lugar que eu tô Por isso que não dá pra ter anúncios Vou pegar aqui esse negócio que eu esqueci o nome Copyroll Cooper Cooper É, Cooper, eu me lembrei Nossa, gente, eu tô solucionando Meu Deus E os shaders desse game também é muito bom, olha isso Muito bom mesmo Realísticos Agora Não, aquilo não é nada Aquilo é só terra, tá Não Não é uma terra diferenciada Vou pegar madeira pra construir uma casa É Num lugar mais reto Certo Vou pegar aqui mais uma Legal que já destrói uma árvore inteira aqui num golpe só Por isso que demora com a mão Porque num golpe só se já destrói uma árvore inteira Ih, beleza Lembrando que o link vai estar na descrição E aqui temos um aldeão O que que ele pode comprar de mim Ok, é uma missão Eu tenho que matar 25 zumbis E aí vai mostrar Quando é acabar a missão Vai mostrar É, onde ele tá E uma vila vai estar pra lá Ok Bom, galera Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado, né E deixa o seu like Se você é novo aqui no canal Se inscreva E assista os próximos episódios Que vão estar vindo aí Das nossas séries Obrigado, galera Falou! Basta PAUU original PAUU